Meus amigos, vocês que estão vindo pela Via Laco, sentido Cabo Frio, pra vocês chegarem no Paracatu, é bem simples. Tá vendo aqui, ó? Araruoma, saída 29. Bem aqui na frente, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vai entrar... Aqui. Ó. Você não vai seguir na Via Laco, você vai entrar aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Entrou aqui. Desceu aqui. Daqui, até Araruoma, você tem oito quilômetros apenas. E o nosso loteamento, ó, tá ali, ó. Então a gente vai entrar aqui na primeira ruazinha aqui, à esquerda. Aqui, ó. Primeira rua aqui, à esquerda. Ó, entrou aqui... Só trocar aqui que eu tô passando marcha, aí fica difícil. Bom, entrou aqui... Bem-vindo ao Paracatu. O som não vai ajudar muito, não. Mas vamos nessa. Tá vendo aqui, ó? Entrou aqui, estamos no Paracatu. Aí você vem até o final da rua, você faz essa pequena curvinha pra esquerda e pra direita. Aqui, ó. Paracatu. Bem-vindos ao Paracatu. Olha que espetáculo de loteamento. Olha. Até para aqui pra vocês verem melhor. Olha isso. Todo com água, luz, calçamento. Tá vendo? Olha. Tá pronto ainda não. Tá na obra ainda. Tá? Tá pronto ainda não. Ainda falta alguma coisa ainda. Então, olha. Lógio, tudo drenado, tudo direitinho. Calçada. Tá vendo? É separado, direitinho. Vamos olhar aqui em cima dessa rua. Aqui, ó. Aqui não tem mais lote não, tá? Aqui já foi tudo vendido. Esse lado esquerdo aqui já foi tudo vendido. Mas em média, tá? Vou te dar uma média. É 5 mil de entrada. Que pode ser parcelada até 5 vezes. E a prestação em média é 549. Tá? Então ainda tem algumas boas unidades ainda. Olha. Como é que é planinho os lotes. Olha. É um tapete, cara. E eles estão sempre em manutenção aqui pela empresa. Olha a Via Lagos ali, ó. Tá vendo? A Via Lagos é ali, ó. Olha que maravilha. Tá vendo? Tudo cuidadinho, ó. Tudo capinadinho, direitinho. Todo piquetado. Calçado, tá vendo? Todo ele calçadinho. Cara, você pode até achar localização distante. Alguma coisa ou outra. Não sei. Aí depende de cada um. Eu gosto muito daqui. Porque você tá em Araruama. Tá muito perto da Via de Acesso. Você não pega trânsito pra chegar nem pra sair. Entendeu? O loteamento vai ser entregue todo arrumadinho. Os lotes em média 315 metros. Tem um bom tamanho. Então, cara. Eu não sei. Eu acho muito legal isso aqui. E você... Pra ir em Araruama ali é rapidinho, cara. Pegou a pista ali... Rapidinho tá em Araruama. E... Além de ser bonito isso aqui, né? Tudo isso aqui, ó. É a de preservação ambiental. Tá vendo? Tem um projeto reflora aqui também. Que é da empresa. Tá vendo? Olha isso aqui. Isso aqui já é a parte... Parte mais de trás. Tá vendo, cara? Aqui ainda tem uns pedaços aqui em obra. Mas ele tem reflorestamento. Olha, eu quero que você... Olha esse detalhe das ruas, cara. Olha. É tudo muito bonito, cara. Muito bem feito. Muito bem tratado. Tá vendo? Olha. Todos meio fio. Calçadinho. Isso daqui era calçada, cara. Tá vendo? Ali ainda tá em obra. Então não vamos pra lá. Tá vendo? Tá sendo feito ali ainda. Vamos só dar uma volta aqui. Tá vendo? Então, cara. É a oportunidade de você adquirir um lote aqui conosco. No Paracatu. Tá? Então... Tô dando só uma girada aqui pra vocês verem como é que é o loteamento. Tá vendo? Olha. Todo arrumadinho. Todo bonito. Olha. Muito legal isso aqui. Muito bem tratado pela empresa. Entendeu? Então... A oportunidade é essa. Lote. Com 5 mil de entrada. E pode ser parcelado até 5 vezes. E prestação em média aí de 549. O lote tem 315 metros quadrados. Olha. Tudo aqui era de preservação ambiental. Tá vendo? Cercado aqui. Então... O... É financiamento direto com a loteadora. Não tem... Intermediário. Não tem banco. Tá vendo? Área de proteção ambiental. Não tem banco. Não tem intermediário. Não tem nada. Você chegou. Gostou. Documentação. Identidade. CPF. Comprovante de residência. E se for casado. Serdão de casamento. Mais nada. Mais nada. A primeira de mil é no Pix. E as demais em boleto bancário. Tá vendo, meus amigos? Então até aqui. A oportunidade de você adquirir seu lote em Araruama. E não tem promessa. Porque tá tudo pronto. Aquele loteamento. Ah, eu vou... Nós vamos entregar isso. Vamos entregar assim. Mentira. Tá aqui. Tá tudo pronto. Tá? Tá faltando só aquela parte de trás ali. Que é pouca coisa. Acabou a drenagem ali. Acabou. O loteamento tá entregue. Vendo todo já pocheado. Com luz. Água. Tem tudo aqui já. Tá? Então, meus amigos. É a oportunidade. Presente de dia das mães aí. Aí. Tá vendo? Dá um presente pra sua mãe. Eu compro um lote aqui. Residencial Paracatu. E compra conosco. Marcelo Esteves. Da Marcelo Esteves Imóveis. Nosso telefone é 22-988-30-1016. Atendo o comentário. Atendo o zap. Atendo o e-mail. Ah, nosso e-mail. Marcelo Esteves Imóveis. Arroba GMAIL.com Nossas redes sociais vocês já sabem, né? Marcelo Esteves Imóveis. Arroba GMAIL.com Segue a gente lá no Instagram. A gente coloca lá o nosso dia a dia. O que a gente faz. O que a gente deixa de fazer. Quem a gente atende. Quem a gente conhece. Valeu, meus amigos. Então aqui, ó. Residencial Paracatu. Não tem nada mais viável do que o Residencial Paracatu. Tá bom, meu amigo? Bora trabalhar. Espera aqui, hein? O dia que você vier, me avisa. Marca comigo. Que a gente tem o maior prazer em te atender. Tá vendo? Chegamos na rodovia. Aqui é a rodovia. Pra cá, Araruama. Ó, vou te dar as distâncias. Araruama, 8 km. Igualba Grande, minha santa terrinha. 18 km. Daqui, tá? São Pedro Aldeia, 35. Cabo Frio, 46. Arreal do Cabo, 56. Búzios, 63. Tá vendo? Ali é a Via Lagos. Subiu ali, tá na Via Lagos. Então, meus amigos, um grande abraço a todos. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que vocês possam ter uma semana maravilhosa. Muita paz, muita bênção. E, pensa na minha proposta, hein? Presente Dia das Mães, hein? Residencial Paracatu. Temos outros loteamentos aqui também. Se você quiser, temos alguns loteamentos aqui em Guaba, Araruama, São Pedro Aldeia, Sampaio Correia. Mas, o nosso carro-chefe hoje é o Residencial Paracatu. Tá bom, meu amigo? Que a pista é tranquila até Araruama. É pista simples, mas... É tranquilinha. Valeu, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Obrigado por tudo, tá? Obrigado por vocês estarem junto comigo. Obrigado. Obrigado de verdade. Um grande abraço.